MÚSICA Aí o Wilson mostrou serviço, o Wilson acabou fazendo grande defesa do goleiro Coxa Branca, que agora vai se ligando e gritando com todo mundo lá, porque tem escanteio. E vem a cobrança, a bola para o interior do Curitiba, a defesa do Verdão ficou olhando e vem a bicicleta. Com 29 minutos de partida, você em Curitiba observando, ou melhor, ouvindo, fica sabendo o que aconteceu, o Bieler de bicicleta. O Wilson ameaçou a sair, não saiu, voltou. E os argentinos são especialistas nesta jogada por cima, levantam de qualquer jeito lá para ver o que dá. Esta agora foi no capricho, a bola ajeitada por cima, o Wilson não saiu, ou ameaçou, não dava para ele na verdade. A zaga ficou olhando em condições, apareceu do outro lado o Bieler com 28 minutos de jogo, o Belgrano abre o marcador. Ficou difícil, Curitiba agora precisa de dois gols, dois gols, vencer de virada por dois a um para forçar a cobrança de pênaltis. E um verdadeiro golaço, eu falei que quem iria bater o escanteio era o Lujan, trocou. Quem bateu foi o Soares, ele pediu para o Lujan sair e chegou, o craque do time. E ele bate de uma maneira diferente, mais aberta, uma jogada ensaiada com dois desvios de cabeça. A defesa do Curitiba não marcou ninguém, não conseguiu tirar a bola e depois essa linha de passe de cabeça, Bieler. Boa abertura na direita para descida de Benítez, ele domina o Paraguai, frente a lateral vai para o cruzamento, colocou a balanada para subir, o toque de cabeça para o gol, onde o gol, onde o gol? Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, Iago tá lá! GOOOOOOOL! 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 NACOPA SULAMERICANA numa jogadaça que começou com o Leandro pela meia esquerda, observando a abertura e a liberdade de Benítez na direita. Focou para ele, ganhou, foi para a linha de fundo. Cruzamento perfeito, encontrando a chegada pelo meio de Iago Dias de cabeça. Aos 42 minutos e meio está empatado o jogo no Mário Alberto Kempis E a esperança, a esperança para o torcedor Coxa Branca aqui em Terras Argentinas Em Córdoba para colocar um pouco de silêncio Nesta torcida que não para de cantar, canta a todo momento O Coritiba empata, um bonito gol do Verdão e a Buzi nasce o Chevrolet Com 42 minutos o Verdão empata numa jogada essa pela direita Iago Dias de cabeça, faz Iago Dias, faz porque você sabe aquele gol que a galera gosta Belgrano 1, Coritiba agora também um de Lazari Cruzamento bateu no adversário, a bola espicada voltou para ele, bateu de novo A bola depois de bater por último no Rocazai Em mais um escanteio para o time Coxa Branca na direita de Lazari Kazin fez o lançamento para o Iago, ele invadiu a área ali pela direita Bola dominada já no alto, ela estava quicando Tentou um cruzamento forte ali com um chute de virada Mas foi bloqueado pela marcação, Juan cobra o escanteio Daqui a pouco a informação do gol, aqui tem escanteio, Curitiba pela direita 19 agora, Juan para a bola, o estádio um pouco mais quieto Menos efusivo, torcedor do time do Belgrano O Curitiba pressiona, quer o gol da virada, vem Juan para a bola Perna canta, levantou para o toque de cabeça, para o gol, bola para o entrador O gol está lá, gol, 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 gol na Copa Sul-Americana Gol de Nery Pareiro de cabeça Ele subiu, ele antecipou É isso aí, Coritiba Bem ao estilo sul-americano Bola por cima, brigado Com levantamento, todo mundo chegando, pegando É desse jeito que se passa de fase E o gol da virada do Verdão Acontece aqui no Mario Camps Nery Pareiro silenciando um pouco mais A alegre torcida, a ofícia leste do Belgrano É Buzi, nosso Chevrolet O gol da virada A coxa branca pra colocar A capital para esse Enxuga o rosto por ali E continua lá O goleiro Olavi dançando de um lado para o outro Embaixo dos paus, é a característica do goleiro Vai demorar um pouco, por quê? Porque tem que tirar uma câmera Que tá do outro lado, só que tá dentro do campo O árbitro viu e disse que não pode ficar lá Mandou tirarem Por isso vai demorar um pouquinho até a primeira cobrança É verdade, o pessoal invadiu com a câmera Pra filmar, tá lá o cameraman e o seu assistente Dentro da grande área Tudo bem que tá sendo feita a cobrança aqui do outro lado Mas o câmera foi lá pra dentro com o seu equipamento E o quarto árbitro Orientado pelo árbitro do jogo Vai lá da orientação, pede que O pessoal da televisão se retire das quatro linhas Nas quatro linhas somente Os jogadores e a arbitragem E o árbitro Jogadores do Curitiba abraçados Comissão técnica na área do Curitiba Na área técnica abraçados Jogadores do Belgrano também Vamos pra cobrança Agora sim É pro Curitiba A primeira Capricha Leandro Toma a distância Autorizada Leandro Coloqueu pra bola Bateu pro gol Bateu mal Bateu no meio do gol Em cima do goleiro O goleiro ficou parado Só se protegeu pra bolada Leandro bateu muito mal De Lázari Perdeu o gol Pegou muito mal Essa cobrança no meio Quando o goleiro cai pro canto Fica bem difícil pro goleiro Só que o Olavo Conseguiu perceber Que o Leandro Iria bater ali Ficou parado Bola explodiu no goleiro Argentino Olave Pegou o primeiro pênalti Cobrado por Leandro Leandro tá sendo consolado Agora pelo Carlinhos Pelo Nery Barreiro Pelo Alan Santos E vem a cobrança O Wilson no meio do gol Suárez Suárez é quem vai pra cobrança Suárez Matias Suárez Não é o Gaston Esse é o outro Suárez Matias É o Matias Mate Suárez Como ele é chamado por aqui E o gol perdido pelo Leandro A cobrança perdida pelo Leandro Colocou fogo no torcedor Que agora começa A ficar eufônico de novo E não para de cantar O Wilson no meio do gol Capricha o Wilson Quem sabe você Vem Suárez pra cobrança Perno na direita Vem o chão pro gol E é gol Matias Suárez Faz o primeiro gol Na cobrança de penalidades Na cobrança de pênaltis Curitiba perdeu com o Leandro Bateu no meio do gol Bateu em cima do goleiro Que colocou o braço Pra bola explodir Em cima dele e sair E Matias Suárez Agora bateu forte Canto esquerdo Bola no alto Gol do Belgrano Belazari Sem nenhuma chance Cobrou firme no alto E a bola entrou O Wilson caiu pro lado esquerdo Vamos pra cobrança Expectativa aqui no Mario Campes No meio do gol Olavi mais uma vez Vai lá pra meta O goleiro do Belgrano Antes Ele não deixou de dar Aquela passadinha Pra incomodar o jogador do Curitiba Quem bate aí dela Tá difícil de identificar Com esse número É o Bernardo Bernardo toma distância Vamos pra cobrança Tem que caprichar Bernardo Autorizado Vem a cobrança Colqueceu pra bola Pernada Bateu pro gol E o do Verdão Aqui no Mario Campes Tá lá o primeiro pênalti Convertido pelo time Coxa Branca Bernardo bateu bem Como manda o figurino Uma pancada Soltou uma bomba Cruzada Ali a bola Mais pro lado esquerdo Até que não foi rasteira Foi a meia altura Mas foi muito forte O goleiro não chegaria De jeito nenhum Curitiba faz o primeiro Agora De novo a responsabilidade Ali com o Wilson Vamos pra segunda Cobrança Do time do Belgrano Curitiba em duas cobranças Fez um gol Leandro perdeu o primeiro pênalti No segundo cobrado Bernardo fez Primeiro pênalti Colocado por Matias Soares Pelo time do Belgrano Gol Agora vem ele Que costuma fazer gols Com a bola rolando Com o jogo em andamento Agora vem no jogo parado Com a cobrança do pênalti É Bieler Ou é o 16 que tá lá É ele mesmo Bieler com a 16 Bieler com a 16 Claudio Bieler Toma distância No meio do gol Tem o goleiro do Curitiba Vem a cobrança Cobrou muito bem Claudio Bieler Segunda cobrança Do time da casa Goleiro Wilson Caiu pra esquerda Ele bateu com a perna direita Chute forte Canto direito Lado contrário De onde caiu O goleiro do Curitiba Foi pra esquerda Wilson Bola no canto direito De Lázari Cobrança muito parecida Quanto o Matias Soares Wilson caiu pra esquerda Cobrança foi firme Uma bomba forte Mais pra direita Ali do goleiro No alto Sem nenhuma chance E agora O César Gonçalves Vai chegando pra cobrança O Maestrico Bem Maestrico O venezuelano César Gonçalves Vamos pra cobrança Da terceira Cobrança Vem pra bater A cobrança Terceira do Curitiba Vem pra ele Vem pra bola Digo César Gonçalves Maestrico Ajeitando a bola O Atro conversa Com ele Saindo pro lado É o Juan É o Juan É o Juan 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 vai pra bola Era ele Parecido assim De longe Tá difícil também Com essa numeração E também é muito longe Aqui Vamos pra cobrança Toma distância Tá na meia lua Da grande área Juan tem que caprichar Juan É a terceira cobrança Do Curitiba O árbitro autoriza Juan vem pra bola Se dirige a ela Correu Vem com a perna Da esquerda Vem a batida Juan bateu no canto Do lado esquerdo E é gol Do Verdão Tá lá O segundo pênalti Coxa Branca Na meta de Olavi O goleiro do Belgrano Juan bateu bem Bateu Com categoria Com paciência Sem força Colocado Canto alto esquerdo O goleiro saltou E a bola entrou De Lázari E essa bola entrou Porque foi muito bem Batida pelo Juan Bola ali Pegou na lateral Da rede Até perto do ângulo Porque o Olavi Caiu pro canto certo Agora Lema O zagueirão Na cobrança Ele vai zagueirar Vamos secar ele dela ET Vamos secar ele ET Vai pra fora Vai pra fora Vamos secar o Lema É zagueirão Ele vai ter que zagueirar Ele vai ter que zagueirar É a terceira cobrança Do time do Belgrano Toma a distância Na meta tem o Wilson Vem o zagueirão Vai zagueirar Tá pronto pra zagueirão O Cristian Lema Autorizado Correu pra bola Perto na direita Bateu pro gol Que isso Nada disso Bateu Com categoria Ficou estático O Wilson Ele deu um tapa Do lado esquerdo O Wilson Ficou não sabendo Pra onde ir Ficou parado A bola morreu No canto esquerdo Terceira cobrança Do Belgrano Terceiro gol De Lázari Zagueirão Zagueirão foi nada Bateu muito bem Deslocou O Wilson Ficou estático Esperava uma cobrança No meio Bola no cantinho Direito E o Belgrano Tá na frente Três a dois Tem que fazer Coritiba Vamos pra cobrança Vamos aguardar Quem vai bater Esse pênalti lá No meio do gol O goleiro Olave Jogador do Coritiba Tomando Distância Pra cobrança Maestrico César Agora é a vez dele A quarta cobrança Do Coritiba Tem que fazer Gonzales Tá na minha lua Na grande área Vai as pra ele Do torcedor Toma distância O Atro conversa Com o goleiro Fala alguma coisa Com o goleiro Que não para de Sassaricar lá embaixo Do gol Olave O goleiro do Belgrano Do Belgrano Digo Vem a cobrança Vem a autorização Gonzales Maestrico Vem pra bola Toma distância Correu Perna direita Bateu no cantor E o gol Tá lá Tá lá Gol Coxa A terceira cobrança E muito bem batida Correu Bateu O rasteirinho No cantinho Goleiro pra direita Bola no canto esquerdo De Lázari Sem nenhuma chance Pro goleiro Olave Bola rasteirinha Ali com categoria Do Gonzales Conseguiu fazer O gol Que coloca Recoloca o Coritiba Aqui na briga Agora é o Luna Né Número 21 Que vai pra cobrança Né Jacir É aqui a distância Assim Luna Exatamente Número 21 Sebastião Luna Vem pra cobrança Quarta cobrança É o momento Para o goleiro do Curitiba Fazer o seu trabalho Pra colocar a sua estrela Pra brilhar Aí seu Wilson Tem que pegar essa O Wilson Toma distância O Wilson se aproxima ali Do Luna E também do Arthur Pra conversar um pouco O Arthur dá uma bronca nele Ele vai lá pro meio do gol Ergue os braços Pula Salta Olha pra chuteira Se ajoelha Os braços no joelho Tá agachado Observando a cobrança Vem Luna Correu pra bola Bateu pro gol Wilson O Wilson O Wilson Um espetacular Aquela cobrança Também não foi tão bom assim Ele bateu quase no meio do gol O jogador da equipe Do Belgrano Ficou tudo igual agora Quatro cobranças Três gols Pra cada lado Ele bateu O Wilson esperto Caiu pra direita E fez a defesa De Lázari Bateu mal o Luna E se aproveitou Muito bem o Wilson Cobrança ali perto do meio Fraca Bola baixa O goleiro só se movimentou Pro lado direito E conseguiu espalmar Grande defesa do Wilson Luna perdeu E agora ele mesmo O Wilson vai pra cobrança O Wilson vai pra cobrança Ele quer brilhar Ele pegou um pênalti Vai pra quinta cobrança Do Curitiba Tem que fazer Tem que fazer Contra o goleiro Depois ele vai enfrentar A última cobrança Do time do Belgrano O Wilson pra bola Autorizado Correu pra bola Bateu pro gol Olha o gol Tá lá Tá lá Gol O coxa O Wilson Bateu com categoria Como um jogador De criação Com habilidade Pra enfiar o pé na bola E colocar onde quer Colocou no cantinho Direito O lado e caiu A bola entrou O Curitiba converte A quarta cobrança De cinco Cobranças de cinco Cobranças de cinco chutes Quatro na meta Aniversário E agora Responsabilidade Pro time do Belgrano Silêncio Silêncio No Mário Campos de Lázari Grande cobrança Do Wilson Firme No cantinho Nenhuma chance Pro Olav Que nem chegou Perto da bola Curitiba tá na frente Quatro a três É a última cobrança Na primeira série Gaston Soares Vai bater Gaston Soares Se não fizer Acabou Ele toma a distância Quem sabe agora A classificação do Curitiba O Wilson tá louco Pra pegar A estrela dele mesmo Com o céu fechado E com chuva Já brilhou E vai brilhar mais ainda Tá no meio do gol É pressão pro Gaston Soares Autorizar o correu Na esquerda Vem a batida Bateu pro gol Wilson O Wilson Espetacular Toca o hino aí Toca o hino aí Toca o hino aí E.T. Curitiba Na próxima fase Da Copa Sul-Americana O Wilson O Wilson Ele tem que ser recebido Com muita alegria Pelo torcedor Ele tem que ser Ovacionado em Curitiba Ele defendeu Ele foi lá e bateu Depois ele pegou de novo O Curitiba Vence na cobrança De pênaltis Nas cobranças De pênaltis Por 4 a 13 Está na fase Seguinte Da Copa Sul-Americana Espetacular O Wilson Eu estava observando Daqui Eu senti que sua estrela Brilharia O Wilson E ela brilhou Você merece O Wilson Espetacular O gol do Wilson Curitiba Vence o meu Grande virada Devolve o placar De Curitiba E vence E nos pênaltis De Lázaro Grande cobrança Grande defesa Grande defesa A segunda Do Wilson Logo depois De ele marcar O gol Música 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 Música